NÃO! Os vídeos a seguir foram gravados por diversos modders! Os links para os canais estão na descrição! Roteiro e dublagem é da Think Mind Produção! Você é da um PCS? Sou sim! Cuidado, cuidado! Não olha pra mim assim não, não tô infectado! Não, mas rina, Salvador! Não, 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 peraí! Uou! Mas que caralho! Tão infectado! Talvez tivesse infectado! Vocês são tudo peidão a si mesmo! Não é à toa que morreu todo mundo! Ah é? E vocês aí? Estão na tona dos amigos seus? Ele ia virar! Cê não tem noção das coisas, não? Volta pra estação de metrô! Uma bunda mole igual você só vai atrapalhar! Olha só, queridinha! Sai fora, Tribufu! Essa maquiagem é minha! Esse é o segredo? Ah, acho que é bonita! Deve sentir o que eu sinto na pele! Ouvir as pessoas dizendo que a sua cara pegou fogo e que apagaram na porretada! Você é minha irmã! Somos gêmeas, mas me chamam de Dilfeia! Agora o jogo virou! Vesti sua roupinha clássica, passei um sabonete na cheirosa e mesmo sendo sua gêmea não tava adiantando! Então o segredinho da sua beleza deve tá nessa maquiagem aqui! É isso? Show! E aí, Nicolai? Como é que tá? A cidade tá cheia desses bagulhos! Sem chance de lutar pra sair da cidade! Por que ela tá aqui? Ela tá ajudando a ligar o trem! Hora ruim, vai começar a carregar peso morto! Ela é uma imprestável! Não tem coragem de puxar o gatinho! Ei, pega leve! Ela vai te matar! Foi mal, Jair! Tá todo mundo meio louco! Ai, salame! Qual era? Aí, Carlão! Quem é que convidou essa daí pro rolê? Ixi, chefe! Não fui eu, não! Sai de fininho, quadrada! Como é que é? Ai, vontade de soltar um barro! O que é isso? Ai, droga! Essa calcinha era nova! Hum... Menina! Seu cabelo tá um arraso! Valeu! Esse penteado aí tá arrasando demais! Tá todo mundo usando! Só falta o palhaço aí! Aí! Não é minha praia! Aí! Esse é o gel que eu uso! É bom pra segurar a cabeleira e... Passa no seu cu, então! Nossa! Doutor Bug! Opa, menino! Jesus Maria José! Mas o que que aconteceu com a sua cara? Calma que a gente já vai tirar você daí! Onde é que você tá? Eu sei lá! Hum... Nada feito! A delegacia já era! Se não podem me ajudar, então vão tomar no meio de seus cu! Hum... Ô, Yoko, meu! Eu tenho que sair daqui! Oxi, que é isso? Estardinho! Como é que é? Ai, que coisa mais fofa! Estardinho! Vem cá, pirralho! Vem! Vem, vem! Cê não pensou em perguntar o nome dessa jovem aqui, não? Ela é membro de um esquadrão especial de táticas de resgate da polícia... Hum... O nome dela é Valentine... Alguma coisa... É Tio! Salve, Tio, minha querida! Como é que cê tá, hein? Eu sou o Mikael Vitão, lidero pelotão da Umbrella! Fomos enviados aqui pra resgatar os civis aí... Ai... Jesus! E como é que tá indo isso aí? A cidade tá toda fechada! Tamo preso! A grande maioria dos civis... Vai acabar morrendo! Mas vai voltar a vida mesmo essa porra? Não... O marrenca do meu pelotão foi pro saco aí! Manter esse povo vivo tá sendo um parto pra mim! Tem que agradecer seus patrão lá! É... Bom... Nós estamos fazendo o possível aqui! Se nós botar esse bonde pra correr... Dá pra salvar alguns peão por aí! Mas eu preciso de ajuda! Sozinho não... Não... Não vai dar não! Hum... 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 Eu topo! Mas eu tô do lado dos peão! Não dos seus! Oh! Relaxa aí que nós quer tudo a mesma coisa! Hum... Hum... Valeu aí! Hum... Hum... Se liga então Robocop! Hum... Hum... Calma aqui! A gente pode usar isso aqui pra conversar! Hum... Eu sei pra que serve! Hum... Sai fora Mocreia! Agora eu sou bonita! Sai demônio! Ahahahah! Cê é bonita não! Eu te amo! Ah... Hã? Vem cá! Ahahahah! Sai fora! Ai que delícia! Ahahahah! Sai fora! Essa mulher é maluca! Hum... Oh Feiosa! Oh! Não rolou nada entre a gente aí! Mas eu quero te apresentar um amigo! Hum... Menino! Que pedaço de mau caminho! Hum... E aí gato! Vai fazer o que mais tarde? Não é da sua conta! Oh! Dá uma chance pra gatinha! Hum... O que foi? Você não faz o meu tipo! Vamos lá! Ah! Ah... Tenha um pirraio agora! Ah! Não! Ei! O vídeo acabou? É! Já acabou! Hihihi! É hora de dar like, se inscrever e comentar o que achou! Hihihi! Ha! Tá bom! Tô! Yamaha! Tô! J consistency... Tô! 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 Um... Tô!